o velho homem e o aspecto negativo a vivificação do velho homem na linguagem do Paulo Paulo diz que nós temos que nos destir do velho homem e nos revestir do novo homem que é criado segundo Deus em justiça, santificação e detenção note então que santificação não é apenas um empunhado eu não faço isso, não faço aquilo, não faço o outro mas santificação também é positivo eu falo, eu deixo de fazer certas coisas, mas passo a fazer outra, muitas vezes a nossa ênfase de santificação é não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro mas a santificação é positiva nós precisamos descobrir não somente o que nós não devemos fazer nós precisamos descobrir o que nós devemos fazer o que é que nós devemos praticar então eu quero discutir algumas coisas com vocês hoje a dia e a partir de algumas perguntas que eu devo levantar, então o termo é como nós podemos cultivar a santidade se queremos ser santos, precisamos saber qual é o caminho, como é que essa santidade essa santidade pode ser cultivada isso deve ser uma pergunta constante em nossa cabeça meu Deus, como é que eu posso ser santo? meu Deus, como posso cultivar uma vida de santificação? meu Deus, que caminhos eu tenho que trilhar? lembremos-nos que Deus em sua bondade, ele providenciou meios, ele providenciou instrumentos para que nós pudéssemos obedecer a sua hora na Bíblia, Deus nunca nos dá uma ordem e nos deixa por conta de nós mesmos ele nos dá ordem e providencia meios, instrumentos que nos fortaleçam e que nos dê condições de cumprirmos a ordem que ele nos deu de modo que não somente temos a ordem dada pelo Senhor mas nós temos os instrumentos adequados e os meios adequados também providenciados por ele para que possamos obedecer a sua ordem então o Senhor nos dá uma ordem seja santo mas ele também nos dá os meios e os instrumentos para que nós possamos produzir uma vida de santificação fortificar uma vida de santificação quais são esses meios? quais são esses instrumentos? como é que nós podemos cultivar uma vida de santidade? e aqui eu vou dizer algumas coisas que podem nos ajudar em nossa tarefa em primeiro lugar aprendam para cultivar a vida de santificação é preciso conhecimento e amor pelas escritas sagradas vocês se lembram do Salmo 719 como purificará o valor no seu caminho? observando-lhe conforme a tua palavra não há possibilidade de desenvolver a vida de santificação se eu sou idorante com relação a Deus com Deus não há possibilidade desenvolver a vida de piedade de oração de devoção e de santidade se eu não me alimento com as estruturas ah, pastor mas eu eu não sei como eu posso desenvolver uma vida de santificação? você pode não se querer mas você escuta a ouvir a palavra de Deus cada vez que você ouve a pura palavra de Deus sendo entregada você vai entendendo e guardando no seu coração você vai aplicando essas verdades você está ouvindo você está aprendendo a palavra muitos irmãos do novo testamento não tinham oportunidade de ler como nós temos é por isso que com frequência o Espírito Santo usa os verbos quem tem ouvidos para ouvir nunca você vai ver quem tem olhos para ler no testamento é sempre virem ouvidos para ouvir ouça porque os irmãos poucos irmãos tinham oportunidade de ter uma exemplar da escritura naquela época havia uma corda entregue da igreja que os pregadores da igreja estavam ensinando que os irmãos tinham que ouvir ouvir quando você pega o apocalipse você vê isso completamente os senhores entendem de ouvidos para ouvir ouça porque o povo ia para a igreja a escritura era linda e o povo estava atentamente observando a palavra de Deus ouvindo a palavra de Deus e recebendo a gestão da palavra de Deus logo lendo ouvindo praticando a palavra de Deus é indispensável para nutrir uma vida de santa e de ação e não há possibilidade de desenvolvermos verdadeira santidade a menos que estejamos sendo enriquecidos com a palavra de Deus cheios da palavra de Deus de modo que você precisa aprender a ter conhecimento e amor você precisa crer na autoridade da escritura precisa crer e a escritura é suficiente para santificar você é tudo que você precisa aprender mais e mais devorar a escritura ouvir ser sedento ter sede e aprender mais e mais a palavra do Senhor o tempo todo desejoso de ouvir a palavra de Deus outra coisa que você precisa aprender um outro elemento que o Senhor dispensou para desenvolvermos a nossa vida de santificação é a participação do santo culto a Deus quando o povo de Deus está reunido invocando o nome do Senhor cantando louvores ao nome do Senhor Deus se agrada com isso Deus se agrada amém o Senhor chama o seu povo o seu povo se reúne em obediência está orando ao Senhor Deus tem prazer em derramar bênçãos coletivamente sobre Deus quando o povo de Deus se reúne Deus não é beneficiado por isso apenas o seu povo é e Deus tem prazer em derramar bênçãos especiais sobre o seu povo quando eles estão reunidos juntos invocando o seu nome glorificando o seu nome exaltando o seu nome portanto não despreze os cultos da igreja não despreze porque são instrumentos que Deus dá para nutrir vocês finalmente amém muitas vezes ao invés estamos junto ao povo de Deus invocando o nome do Senhor nós estamos em outro lugar se pecando contra Deus não desenvolvendo a nossa vida de santificação muitos estivessem na casa de Deus ouvindo a palavra de Deus cantando louvores a Deus estão evitando o pecado e pecado com o Senhor logo o Senhor entrega para nós seus instrumentos para nos ajudar no desenvolvimento de nossa vida de santificação os cultos da igreja o ouvir a palavra de Deus o cantar coletivamente com o povo de Deus participar das reuniões do povo de Deus participar da mesa do Senhor a ceia do Senhor é um meio é um tipo medo que o Senhor utiliza também para santificar o povo de Deus para derramar a graça sobre o povo de Deus e para fortalecer e abençoar o povo de Deus quando esses instrumentos não podem ser abandonados olhe para alguém que é inteligente com os cultos com a devoção na casa do Senhor e veja qual o nível de santificação que ele se envolve a nossa vida de piedade ela não vai se desenvolver isoladamente não creio nisso ela vai se desenvolver na comunhão com o santo na comunhão com os irmãos ligada aos irmãos porque nós amamos os irmãos e aí Obrigado.